Zezé de Camargo vem a público e desabafa sobre o seu estado de saúde. Gira a vinheta! Música Aô, treino bonito! Bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no canal TV, né? O sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Agora, sem muita enrolação, já vai deixando o dedo um like aí pra ajudar a gente. Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. Bom, turma, vocês viram mais cedo, a gente acabou divulgando uma notícia que saiu no site Folha de São Paulo, onde diz que o Zezé foi internado às pressas pra fazer uma cirurgia em uma veia próxima ao seu coração. O Zezé veio a público e confessou tudo o que está acontecendo. E graças a Deus, ele aparenta estar muito bem. Vamos continuar aí com as preces pro Zezé ficar bem. Comenta bastante aí abaixo. Confere aí o que ele falou. Gente, vazou uma notícia no Brasil inteiro agora há pouco, falando da minha saúde. A gente não ia falar nada, porque é uma coisa, né, corriqueira, vamos dizer assim. Eu faço o meu check-up todo ano. Eu faço o check-up geral de tudo que está acontecendo. E domingo de manhã, eu tive uma indisposição e tive uma dor no peito. E assustei muito com a dor. E fui no hospital. Pra fazer uns exames preliminares. Fiz o exame, acusou que estava alguma coisinha de errada em alguma coronária, alguma veia. Que vai até o coração. Não é aí do coração, vai até o coração. Aí, falei com o meu médico, o doutor Calil. Ele me trouxe pro Ciro Libanês. Pra que eu viesse aqui. Passei, nos primeiros exames, passei pelo Einstein. Que é um hospital que tem lá perto de casa. Mas como o meu médico que cuida da minha saúde é o doutor Calil. Ele é aqui do Ciro Libanês. Ele me trouxe pra cá correndo. Então, imediatamente já fiz um procedimento chamado cateterismo. Que é um procedimento que entra pra uma veia suja e vai até onde está. A suspeita de algum problema. Então, eu fiz, na verdade, um cateterismo. Pra ver como é que estavam as veias no meu coração. Ou que leva até o coração, né? Que leva sangue até o coração. Então, tudo certinho. Não tem nada de errado. Fiz só um cateterismo. Não tem nada de estending. Não tem nada disso que o pessoal tá falando que eu tô internado. cirurgia de emergência. Não teve cirurgia nenhuma. Aí eu fiquei de observação, claro. Quando tem uma dor no peito, suspeita, isso é complicado. Então, a gente tem que averiguar até o último, né? Fio de cabelo. E o doutor Calil é um cara muito, ele é muito cuidadoso. Então, é isso que aconteceu, viu, gente? Já ganhei alto, tô aqui no hospital, mas tô saindo agora. Vem pra casa. Vida normal, vida que segue. Tudo certinho, sem problema nenhum. Pessoal, fica tranquilo aí, tá? Então, com mais saúde do que antes até. Beijão pra todos. Graças a Deus tá tudo bem com os exércitos, vocês viram, né, turma? A gente mostra sempre todas as informações, todas as notícias aí do meio sertanejo pra vocês. Então, ó, já deixa o like, comenta aí bastante, se inscreve no canal. E tchau, obrigado, ó. Fumo. Breve, breve, nós voltamos com notícia nova. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.